Fala galera, cinéplus na área, dessa vez que eu falo sobre o primeiro trailer de Star Wars The Acolyte, o acólito, sériezinha que vai estrear no Disney Plus em junho, vou comentar esse primeiro trailer com vocês, vocês vão comentar comigo o que vocês acharam, só que já sabem né, vocês vão encontrar o trailer na descrição do vídeo, confere lá e vem comentar comigo. E chegou um calma pra primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Eu já começo o vídeo dizendo o seguinte, a série pode até não prestar, mas o visual tá muito foda. É verdade. Quem conhece um pouco da fase da era da Alta República, Star Wars, bem antes da série Skywalker, seja por livros, quadrinhos, o universo estendido, sabe do que se trata, como eram as coisas naquela época e essa série veio com a promessa de se passar trocentos anos antes da saga Skywalker. Agora parece que saiu a informação que são 100 anos antes, então eu tava até achando que seria o surgimento dos Sith, né, a primeira vez que surgiu um Sith e agora eu já tô meio que, pô, 100 anos só, então a gente sabe que muita coisa rolou antes disso, até porque os games, muita coisa que é canônica mostra isso. E lembrando aqui que lá na Messa Fantasma, o próprio Qui-Gon Jinn, né, personagem do Lianissa, ele comenta que os Sith não são vistos há milênios, alguma coisa assim. Bom, quando a série estrear, a gente vai ter certeza de quando ela é ambientada, se apenas 100 anos antes da saga Skywalker, ou se são 500, 1000 anos. Exatamente. Bom, o 3 já começa com o personagem do Lee Jong-Jae, né, lá de Hound 6, ele faz um mestre Jedi aqui, você vê que ele tá com uma turma de jovens padawans, em que ele conversando ali na aula dele, o que vocês veem, né, a visão de vocês, um padawan diz que vê vida, o outro diz que vê balanço, né, equilíbrio, e uma terceira lá diz que vê fogo. Bom, uma sinopse anterior tinha saído há muito tempo sobre o fato de dois irmãs terem sido separadas, uma ter sido levada pro templo e a outra ter ficado pra trás, essa aqui ficou pra trás, se torna o Massif. O trailer fica meio que em aberto isso, sabe, não te explica muito. Só te mostra que vários Jedi estão sendo mortos, né, revelado, você tem uma cena de ação ali com a Carrie Ann Moss, né, que veio de Matrix, tá fazendo o papel de uma mestre Jedi ali, do cacete, você vê até umas cenas ali de coreografia de artes marciais, eu falei, porra, tá muito bacana. Empolgante. Inclusive a trilha sonora do trailer também é show de bola. E você corta pra cenas de comentários sobre, é, isso não pode estar acontecendo porque estão matando os Jedi, né, e aparece uma cena ali, não sei se é uma irmandade de bruxas, alguma coisa do tipo, me lembrou as irmãs da noite ali, quem acompanha Star Wars sabe do que eu tô falando. E, cara, o elenco que foi mostrado no trailer, vai se ter o Lee Jung-jae, a Carrie Ann Moss. No finalzinho do trailer, lá na rabiola aparece a Daphne King, que fez a X-23 no Logan, né, tá muito bacana no papel, ela faz uma padaona ali, se não me engano, e que, por sinal, é ela que dá um entender, né, o corte ali, a edição do trailer, você vê um Sabe de Luz vermelho vindo girando, cortando várias árvores, e ela, e corta pra ela dizendo o que é isso. E o Sabe de Luz alcança a mão do seu dono, né. É mesmo? E quando esses Jedi's que estão ali reunidos partem pra dentro, aí parece que o Sith usa a força ali, usa aquela explosão da força, né, e joga todo mundo longe. O visual está lindo. Eu tô meio que com o pé atrás com a série, por causa de alguns envolvidos aí, que andaram falando umas besteiras, mas, enfim, aí vai ter que pesar a paixão dos envolvidos por Star Wars, com a mensagem que eles querem passar, se é que querem passar alguma, né. Eu acho que o Star Wars é apenas diversão, e como o Jardim Lucas disse, é feito pras crianças. E estamos aqui há mais de 40 anos sendo fãs de Star Wars, né, assim como outras gerações. Uma fala que eu achei bem bacana também é de uma personagem que, claro, eu não sei quem é, que ela menciona, é... Não é o bem ou o mal. O importante é quem usa esse poder. Alguma coisa do tipo. Então... Já sabe, não é o bem ou o mal. O importante é quem usa esse poder. Quem pode usar esse poder. E você vê a imagem de alguém lá no... Ao fundo, em cima de uma rocha, alguma coisa assim. Tá muito bacana, tá o visual. É... Eu já falei, eu vou ficar jogando cedo aqui. E só resta conferir quando estrear em 4 de junho no Disney Plus. A fotografia do trailer tá linda. Espero que os responsáveis honrem ali a memória, o material canônico, o material de origem de Star Wars. Tá a princípio no trailer, tá valendo muito a pena. Só que a gente sabe que o trailer é pra vender o peixe. Outra coisa é quando a gente for assistir e falar, cara, o trailer enganou. A gente cansa de ver isso por aí, né? Enfim, já avisei. Estranho em 4 de junho. Vocês vão encontrar o trailer na descrição do vídeo. Conferir e comentar comigo. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final. Curtiu? Compartilha. Eu fico por aqui. E até a próxima. E até a próxima.